Olha, pacientes de Goiânia podem agendar consultas pelo WhatsApp, a novidade deve facilitar a vida dos pacientes. Vamos saber agora, conversar aqui com o Secretário Municipal de Saúde, Durval Pedroso, que vai trazer pra gente as informações, por exemplo, quais as especialidades podem ser agendadas as consultas por WhatsApp e como isso vai acontecer. Secretário, bom dia. Bom dia, Manuela, bom dia, telespectadores da Rede Record. Bom dia, senhor. Então, o prefeito Rogério Cruz, na intenção de transformar a Goiânia em cada vez mais digital, uma capital extremamente moderna, nos deu a tarefa de que, em breve, tenha todos os agendamentos serem feitos de forma também interativa pelo próprio usuário. E esse início de agendamento, de marcação pelo WhatsApp, é justamente uma forma de dar agilidade. Sabemos que é uma ferramenta de comunicação utilizada pela grande maioria das pessoas e que várias operadoras, inclusive, oferecem esses aplicativos sem custo de gasto de dados pra essas pessoas. Então, se torna uma ferramenta muito utilizada nesse sentido. Secretário, como que as pessoas podem agendar? Já começou? Ou se ainda não começou, que dia que comece? Qual que é o número também? Não, já está funcionando, mas toda vez que se inicia um trabalho desse, ele é muito intenso à procura nos primeiros dias e existe uma sobrecarga desse serviço. O que nós observamos foi isso no fim de semana, que já foram agendadas mais de 1.400 consultas somente através do WhatsApp. Então, hoje, através do número 3524-6305, é possível a pessoa fazer esse contato através do WhatsApp e agendar consultas de clínico geral, ginecologia, obstetrícia e pediatria. Essas especialidades, elas estão disponíveis para serem agendadas através dessa ferramenta. 3524-6305, é isso, secretário? A gente está colocando, inclusive, na tela e me confirma aqui, se eu estiver errado, o atendimento para agendamento de consultas nesse número é das 7 da manhã às 7 da noite. Isso, ele funciona no horário das 7 às 19. É importante que a pessoa salve esse número na agenda do seu telefone para que ela consiga acessar através do WhatsApp. Ou seja, através de uma mensagem em que existe um primeiro atendimento eletrônico, as pessoas vão poder fazer esses agendamentos, escolher a unidade, ver todo um rol de serviços vinculados a essas consultas. Esse agendamento, secretário, ele pode ser feito de segunda a sexta ou no fim de semana também? A princípio, ele está funcionando no horário comercial habitual, segunda a sexta, das 7 às 19. Será estudado mais adiante a possibilidade dos atendimentos remotos poderem ser utilizados em mais algum outro período de tempo? Tá bom. Como o secretário disse, gente, eu preciso reforçar isso aqui, porque tem gente que é totalmente intolerante com qualquer situação, só quer reclamar. Isso é uma novidade, isso está vindo para ficar. Como o secretário disse, muitas operadoras fazem isso. Eu hoje faço marcação de consulta minha só pelo WhatsApp, mas é claro que gera, gera uma demora, gera um tempo e gera essa fase de adaptação. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Quem não conseguir, secretário, nesse momento, ou, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas idosas que às vezes não sabem mexer com isso, ou for agendar uma outra consulta dessas que ainda não são pela internet, como que pode fazer? O atendimento do teleconsulta, que acontece através do 0800 e mesmo nas unidades, está mantido. Então, o atendimento, através do WhatsApp, é uma ferramenta a mais. Ela não é exclusiva e ela não deixa as outras serem utilizadas. Então, está substituindo as outras. É mais um canal de comunicação a ser oferecido para o usuário do SUS em Goiânia. Que maravilha, secretário. Eu acho que é fantástico isso. Isso veio para ficar, sem dúvida alguma, e vai facilitar muito a vida das pessoas. Mas, claro, a gente pede paciência nesse começo, porque até que tudo se ajeite, né? Tanto os trabalhadores como o paciente também, entendo como é que funciona, leva um pouquinho de tempo. Secretário, obrigada, viu, pela participação e boa semana aí para vocês. Obrigado, Manuela. Bom dia. Lembrar as pessoas, então, que existem os outros canais de comunicação, agendem principalmente as consultas de pediatria, para não ter que levar as crianças nas emergências e as emergências ficarem insaturadas. Exatamente. Obrigada, viu, secretário. Evitar é levar, né? Ah, eu vou só para agendar. Se você conseguir fazer pelos outros canais, como o secretário disse, não só o WhatsApp, mas os outros canais também, é melhor. Leva só quando tiver que fazer a consulta. Obrigada.